Olha, vocês vão ver um assalto que aconteceu ontem à noite. Uma mãe de família com uma criança parou na porta, provavelmente da mãe dela ou de algum parente, vendo dois fuleiros num carro preto. Qualquer informação sobre esses caras levaram o carro da mulher. Mostra o vídeo aí, vá. Mostra aí, vá. Bota pra funcionar aí. Aí essa senhora chegando pra falar com essa jovem que tá aqui no carro. Olha os fuleiros chegando com o carro. Veja o que eles vão fazer com essa mulher, viu? Vejam. Vejam. Depois que estão pretos, começam a chorar na frente do juiz, nos fuleiros desses. Olha aí, olha. A mulher com a criança dentro do carro. Olha o que vocês vão ver agora. Veja. Se fosse tua esposa, hein, doutor? Hein? Olha. Olha a bichinha que cai com a criança, olha. Os fuleiros levam o carro. É na hora que o homem... O homem é momento, você sabe disso. O homem é momento. O cara armado, o marido dela, mata logo eles. Mete a bala. Não tô aqui.